Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem de Natal. Trouxe uma proposta um pouquinho diferente do convencional, que geralmente é marrom com batom vermelho, né? Nossa, eu tô branca, né? Melhorou? Lembrando que se você quer aprender mais sobre maquiagem, tem um curso online com 35 videoaulas atualizadas que você também ganha certificado. Eu vou deixar o link do curso aqui, ó. Tem maquiagem cut crease, várias técnicas, tem até maquiagem masculina. E é super legal o que você pode fazer de casa. Olha aqui, se você entrar no link, você vai ver, ó, o que você vai aprender. Aqui tem depoimentos, tudo falando sobre o curso. E o preço é super acessível. Agora, continue no vídeo pra você aprender a fazer essa make, pra ficar sentada no sofá de casa comendo. Bom, gente, vamos lá. Nessa maquiagem eu não puxei pro marrom quente, não. Eu puxei pra um tom meio de uva, assim. Eu vou começar com esse marrom aqui, ó. Essa palheta é da China. Eye Magic. Muito boa. Será que vocês vão ficar ouvindo as conversas aqui? Eu vou vir, vou fazer tipo um C aqui, ó. Na raiz dos cílios. Aí vem pra cá. Vai subindo. E aí vai pro côncavo. E com o pincel de esfumar, eu vou vir com essa sombra aqui. Que é tipo um lilás. E aí eu vou esfumar esse marrom. É claro que ele vai dar uma clareada, né? Aí esfuma todo esse marrom no formato de C mesmo. E aí eu vou voltar com ele, com o primeiro marrom. Pronto. Ainda vou vir de novo aqui nessa parte, mas por enquanto é isso. Aí eu vim com essa cor aqui, ó. Que é um tom cintilante. É um dourado. É, tipo um dourado. E aí naquele espacinho que ficou sem sombra, eu vim com ela. E por cima eu vou colocar esse glitter aqui. Ele é o SM23 da Secret Makeup. Ele também é meio roxinho. Ai, queria tanto que vocês conseguissem ver. Ali, ó. Ele tem um tom meio roxo, tá vendo? Vou até escurecer a imagem pra vocês verem melhor. Agora apareceu todas as minhas olhinhas. É como se fosse prateado, dourado e roxo. O mesmo glitter. Pronto. Agora vou vir com o delineador da Miss Lari. Eu vou fazer um delineado sem puxar gatinho. É só porque esses cílios aqui, ele tem a base muito grossa. Aí, eu tô pensando aqui, será que a gente faz maquiagem no Natal só pra tirar foto, né? E ficar em casa. No caso, eu não faço. Vou fazer aqui um delineado. Eu nem chego o delineado até aqui, não. Ó, tá vendo? Nem dá pra ver direito. Mentira, dá sim. E aí, eu vou vim com essa sombra preta. Essa paleta aqui é a The Night Party. Da Ruby Rose. Vou passar aqui no final do delineado. E aí, eu vou dar uma subidinha aqui, mas é bem pouquinho, gente. E aí, eu volto com o marrom e esfumo esse preto. Pronto. Vou passar a máscara aqui, que é a 5 in 1 da VON. E vou colar os cílios, tá? Já volto. Quem não faz maquiagem no Natal, deixa aqui nos comentários, pra eu não me sentir sozinha. Eu vou colocar aqueles cílios que estão diferentes do outro. Eu reclamo, mas eu uso. Já tô eu com os cílios assim, eu tô assim, ó. Como é Natal, gente. Fica em casa, e aqui no Rio de Janeiro fica calor. Eu vou usar um BB Cream. Parece até que eu realmente tô me arrumando pra ficar pronta no Natal. Eu me maquiando pensando na jabanada. Gente, ano passado, minha mãe não fez ser. Ela encomendou uma, gente. Horrível. Ela até reclamou com a moça depois. Ai, decepcionante. Só espera pra encher o busco, não vai comer. O corretivo que eu vou passar vai ser esse daqui da Vizela. Eu lembro que eu passei esse corretivo no dia que deu coisa no meu olho. Mas acho que não foi ele, não. Essa cor que eu tô passando é a 03. Já falei pra vocês, né? Que eu tô evitando ficar passando esse corretivo. Tipo, ah, ilumina aqui, ilumina aqui. Agora eu vou passar o pó dessa palheta aqui da Ruby Rose. Só nas áreas de iluminação. O pó dela dá certinho pra mim. No restante do rosto eu vou vir com esse daqui da RK By Kiss. E pro contorno eu vou usar essas duas cores. Gente, eu acho que tá tendo puto. Não é culpa minha, juro. Toda vez que eu vou gravar, tem um barulho diferente. E o lugar que eu moro é silencioso. Por isso que é pior ainda, que qualquer barulhinho aparece no meu vídeo. O blush que eu vou usar vai ser esse daqui da Avon, o Aurora. Ele é um blush que tem... Ele tem brilho mesmo, ele tem glitter. Glitter dourado. Porque Natal é... É dourado. E eu vou ter que dar chinelada nessa bochecha também. Vou também passar o iluminador, ah, dessa palheta aqui. O peru vai se sentir até lisonjeado. E a gente fica tão arrumado pra comer ele. Agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu vou usar essa sombra... Não, vou usar essa sombra e essa daqui. Não vou passar a parte de olho, não. E eu vou passar só aqui mais no cantinho. Eu vou trazer até o canto interno, não. Máscara Big and Extreme da Avon. Olha, essa daqui é a maquiagem, tá? Vamos ver o batom. Vamos ver se vai prestar com batom vermelho. Vou tentar essa daqui da Tracta. Que ele é a cor Cereja. Será que vai ficar bom, gente? É porque geralmente... Essa cor é que passam, né? No Natal. Deixa eu ver essa daqui. Escarlate. Deixa eu olhar pra ver se prestou. É porque eu tô acostumada a ver batom vermelho com maquiagem marrom. Essa daqui tá puxando pra outro tom. Ah, mas eu gostei. Ficou topzinho, sim. Oh, dá pra fazer umas fotos top. Dá não? Dá sim. Eu tô olhando aqui no celular pra ver se prestou. Eu gostei. Bom, gente. O vídeo foi esse. Se vocês fizerem a minha maquiagem, já sabe, né? Me marquei lá no Instagram que eu vou compartilhar. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, se inscrevam aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Gente, acabei de fazer essa maquiagem. Depois eu vou levar lá pro canal. E eu vou sair com ela mesma pra comer no canal e saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.